. 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 Tem como essa região? Não, vou trazer a próxima vez em todos Eu vou vender aqui Mandando um presente para os pais Dois, dois, dois pais Quando pega, corta Quando pega, pega de reino E ali para fora Aquilo nós temos um discipulado Os filhos como? Pegando o pedestal E dando na cabeça deles As cadeiras O que tiver ali Não faz Só mostrar que o apóstolo Aponiu de outras pessoas Aponiu de outras pessoas E eu quero dizer uma coisa de nós Apanhar dos outros Não é uma coisa muito fácil Nos marque emocionalmente Quando nós somos ofendidos Dificilmente Nós conseguimos Resolver aquela questão Aí você imagina Como você apanha A desgavante A humilhação Ele já era um homem Já tinha tido um poder Nas mãos Para fazer muita coisa E foi assustado Para as mãos Diz também Que sofreu Três alfrágios Ficou uma vez Uma noite Um dia Passou no abismo Uma outra tradução Em viagens Perigos 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 divinos E salteadores Perigos de gentios Perigos da cidade Perigos do deserto Perigos do mar Perigos entre os falsos irmãos Ele vai se falar No versículo 26 Em trabalho Em fadiga E vigília Muitas vezes Em fome Serre E de julho Muitas vezes Em frio Em fios Esse É o nome de Deus Que cresceu E a terra Que não enfrentou Pocas lutas Que não passou Por todas as dificuldades Mas que não desistiu De Deus Não desistiu Da vontade de Deus Não desistiu Desse nome de Deus Passou Os queridos irmãos Será que nós Temos conseguido Perceber O convênio De Deus Para que o propósito De Deus esteja Na nossa vida A vontade De Deus esteja Na nossa vida O mal De Deus esteja Na nossa vida Será que nós Temos tido A sensibilidade Em não abrir mão Dos princípios divinos Dos valores De Deus Aquilo que pode Aquilo que não pode No nosso dia a dia Será que nós Temos conseguido Perceberar Não desistir Não desanular Mesmo de eu De fazer Diversidade E das outras Desejo Com o coração Que essa igreja Complete muitos anos Divinos Quais e mais Até a volta De Cristo Jesus Mas não só Complete os anos Divinos Mas Tenha que Conhecer Tenha que agradecer A CIDA Tenha que Louvar A CIDA Com tudo Que ela tem feito Com tudo Que ela ainda Vai fazendo Precisamos Completar a carreira Quem sabe Chegaremos um dia E podemos Falar assim Para os outros Irmãos Ou para outras Pessoas Combatei o meu A CIDA Completei a carreira Mais importante Andai no meio Divino No inferno No meio No caminho Guardei ela Não tenho Ela Não tenho Meu Do Senhor Não tenho A grava Para Deus Amados Que Deus Abençoe A todos os irmãos Que Deus Abençoe A gente Abençoe 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 Que Deus Abençoe Que Deus Abençoe Que possa Continuar Completar A carreira Não somente Nesses 25 Anos Mas Todos os Os anos Que Deus Ainda vai Interpreter A nossa Amiga Conhecida Aquela Aninha Foi Aplaudida Do Perno E chegou No último Pai No céu Não importa Qual a colocação Que nós vamos Chegar Mas Quem sabe O dia que nós Chegados O Senhor Vai estar Aplaudindo Falando assim Mais um Filho Deu Chegou Até Aqui Mais um Chegou Eu Subi Ele Percebeu Ele Veio Mas Ele Veio Da maneira Certa Como Atleta Que Não Comprometeu As Regras As Dórias Veio O Humano Me Unificando Em todos os Homens Que Deus Assiga os Agrade Em nome de Jesus Amém 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 Muito 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 Especial Nós Queremos Agradecer O Reverendo Leves Por Aceitar O nosso Convite Que está conosco Ele vai Estar Viajando Amanhã Eu queria Chamar o Presidente José Alfredo Para vir Aqui na frente Para estar Falando pela vida Do Reverendo Pela viagem Vendo Nosso abraço Para Sua Família Para Igreja Lá E Nós Fomos Muito Abençoados Com A Sua Presença Aqui E Nosso Desejo Que Você Leve Boas Lembranças Nossas Também Pede Para o Presidente José Alfredo Gustavo Pobreiro E Depois Nós Vamos Estar Encerrando Com A Vida Para Para Muitas Pai de Amor Nós Queremos Agradecer Por Esse Momento Precioso A Tua Presença Como É bom Se Colocir A Tua Palavra É bom A Deus Guardar O O Peração Deus Pelo Que Nós Pedimos A Igreja É Que Nos Dê A Graça Podermos Perseverar Deus Vamos Dê A Graça Deus De Chegarmos Ao Final Pai Segundo As Pé Segundo As Normas De Perseverar A Pai Pense Das Dificuldades Das Lutas Então Desanimarmos Sabendo Que Teremos Emílios Internos E Externos Mas Que Possamos Estar Focados Única E Exatamente Obrigado Deus Pelo dia De ontem Pelo dia De hoje Deus De maneira Muito Especial Quero Colocar A vida Do Teu Filho Que Eu Terei Em breve As Suas Mãos Dizendo Muito Obrigado Pelo Filho Deus Muito Obrigado Pela oportunidade Deus Estar Conosco Sobre Ele Doce Até Aqui Temos Que O Lé Que Tenham Pai Mais Em Segurança Para Ter Sua cidade Ter Sua Beijo Deus Que É o Tomar De graça Que o Poder Também Esteja Sobre Ele Capacitando Orientando Deus Para Que Ele Também Deus Possa Perseverar A maior Deus Obrigado Deus Por Essa Dois Deus Guar Beijos E dar Uma oportunidade De nos reunirmos Poucas Vezes Ao redor Da Tua Palavra Em nome Que Jesus Teve Faz Amor Segundo Pesso Que Agora Amados Do Senhor Que A Graça Maravilhosa Do Nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Que As Terras Construções Do Espírito Santo De Deus E A Benção Do Pai Filho E Espírito Santo Sei Sobre Tua Vida Sobre A Tua Família Sobre Todo O O De Deus Hoje Para Todos Sempre Amém 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 Amém